Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolinho de chuva que não leva farinha de trigo. É muito gostoso e é super fácil de fazer. Então para fazer esse bolinho, se você quiser usar banana na massa, você pode usar, tá? Ou faça sem banana que também fica gostoso. Então para começar, eu vou colocar aqui na tigela um ovo inteiro. Com esse ovo, eu vou colocar três colheres de sopa de açúcar. Vou colocar também meia colherzinha de chá de sal. Bom gente, antes de colocar a água, eu já vou misturar esses primeiros ingredientes aqui, ó. Fica mais fácil. E depois eu coloco a água. Então já misturei aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui a água. Tô usando água em temperatura ambiente, mais ou menos, ó, um dedinho de água na xícara. E xícara tamanho 240 ml. Vou colocar aqui. Vou misturar essa água. E agora, gente, para dar o ponto na massa é só ir misturando farinha de arroz aqui. Eu vou colocando e vou misturando. Por que que eu não vou dizer a quantidade certa e sim mostrar o ponto da massa? Porque pode você usar um ovo de tamanho diferente do que eu usei e ter que usar mais farinha ou menos. Então não adianta eu falar a quantidade certa de farinha. Vou só colocando e misturando. E eu já mostro o ponto certo para vocês. Olha só, gente, a massa já está chegando no ponto. Ó, ela não pode ficar nem muito líquida e nem muito firme. É um ponto que nem bolinho de chuva tradicional, que você consiga pingar a massa no óleo para fritar. Então você coloca a farinha de arroz até... Ó, a massa ficou assim, ó. É um ponto igual o outro bolinho de chuva. Bem fácil. Olha só, gente, uma dica bem importante. Se caso você errar na massa, ela ficar muito firme, você coloca mais um pouquinho de água. E se ela ficar muito líquida, também você coloca mais farinha de arroz. Então é bem fácil de corrigir o ponto da massa. Agora então eu vou colocar aqui o fermento de bolo. De fermento de bolo eu vou usar uma colherzinha de chá e vou misturar aqui na massa. Olha só, gente, acrescentei aqui na massa uma banana picada, tá? Então eu vou fazer alguns com banana e outros sem, para você ver a diferença. Já coloquei o óleo aqui na frigideira, tá? Para fritar esse bolinho, você vai fazer igual você frita o bolinho tradicional. Ó, já peguei com um pedaço de banana junto. Agora eu vou fazer um sem banana. Eu ajeito a banana na massa aqui, ó, e já pego junto com a massa. E agora eu só vou virando o bolinho. Ele fica douradinho muito rápido, então tem que cuidar, né? Para a gordura não estar muito quente. Ó, gente, já chegou no ponto que eu gosto, né? Que ele fique só douradinho, não precisa ficar muito escuro. Então já vou tirar aqui da gordura. Vou fritar todos aqui e já mostro para vocês. Passei o bolinho aqui no açúcar. Você pode usar canela se você gosta. E uma ótima pergunta aí para você deixar nos comentários. Você gosta do bolinho de chuva sem nada? Você gosta dele com açúcar ou açúcar e canela? Me deixem aí nos comentários que eu vou amar saber o seu gosto. Então agora a gente vai para aquela parte bem difícil que é experimentar esse bolinho de chuva. Eu vou tirar um pedaço aqui e vocês vão ouvir a crocância dessa massa. Olha só. Delicioso. Ele é crocante por fora e ó, maciozinho por dentro. Nossa, gente, delicioso. Vou tirar outro pedaço aqui. Vou experimentar outro aqui. Tirar um pedação. E eu sei que muita gente vai me perguntar, Lu, eu não posso fazer ele assado? Eu não testei, gente. Não testei de outra maneira. Mas se você achou colocar numa forminha de empadinha, eu acho que pode dar certo, tá? Então, gente, não dá vontade de parar de comer esse bolinho de tão gostoso que ele fica. Tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!